E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Acho que não, né? Comigo também não. Depois da derrota ontem eu fiquei tão brava, mas tão brava, tão irritada, que eu falei eu preciso de um tempo pra me acalmar, pra poder vir ao canal trazer uma análise pra vocês do jogo, das escolhas do largue, de tudo, porque se eu fizesse somente depois do jogo, ia ser somente torcedor, xingando e gritando, que eu sei que provavelmente é como tava todo mundo ontem, né? Então resolvi ter a noite de sono ali, dei uma saída ali na sexta-noite, tudo pra poder hoje vir aqui analisar com um pouco mais de calma pra vocês esse jogo, essa derrota pra Chapecoense. Antes de tudo, curte o vídeo, que aqui no canal a gente não tem culpa do Galo jogar sem vontade, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos falar dessa derrota. Pra mim o erro já começou na escalação. O largue sem Casares, né, optou aí por jogar com três volantes, vale ressaltar que o Natan também não estava disponível, machucou, assim como o Casares sentiu incômodo na coxa, o Natan também machucou. Me desculpe. Tinha ainda o desfalque do Maidana, jogou o Gabriel, e também o desfalque do Ricardo Oliveira que eu já falei, e jogou o Denilson. Eita! Me desculpe. Vamos lá. O time mexeu no esquema, jogou com três volantes, o Elias um pouco mais avançado, o Galdezano ali de segundo volante, o Zé Welleson. O time ficou totalmente sem criação. O time do Atlético não criava, não chegava com qualidade. Então eu já acho que errou aí. Tinha que ter usado ou o David Heranz ou o Tomás Andrade. São armadores de ofício? Não. São jogadores pra jogar um pouco mais pelo lado de campo. Mas são jogadores que fazem, já fizeram na carreira essa função. São jogadores de mais criatividade e de mais chegada à frente. Contra o time da Chapecoense, que estava na zona de rebaixamento, é um time ruim, ruim, fraco. Então, era pra gente ter entrado um pouco mais pra cima. Além disso, aliado à escalação ruim do Largue, teve também a falta de postura dos jogadores. Os jogadores do Atlético parece que estavam satisfeitos com o 0x0 em Chapecó, sendo que o time da Chapecoense não é bom. Eles foram finalizar a primeira vez no jogo, aos 40 minutos do primeiro tempo. A primeira vez que eles chegaram pra finalizar isso, eles estavam jogando lá em Chapecó. Então, vale falar isso, que a postura dos jogadores também não é a correta. Mas, ao mesmo tempo, eu já falei isso aqui no canal, eu acho que o time tem a cara do treinador. Oh, olha quem chegou aqui. O time tem a cara do treinador. Vai, dá um oi aí pro pessoal do canal. Dá um oi, Branca. Oi. Tá, agora vai pra lá. Vai. Vai. Deixa eu não acabar aqui. O time tem a cara do treinador. Eu já falei que o Largue tem medo de perder. Quando se tem medo de perder, não vai ganhar. Não vai ganhar. E o time tá adotando essa cara. É um time que não impõe o seu jogo. O Atlético é mais time que a Chapecoense. Tinha que impor isso desde o início. Com desfalque ou sem desfalque. Mas os jogadores parece que estavam ali satisfeitos com o 0x0. Ainda vieram as mexidas do Largue que vamos combinar, né? Ele vai tirar Tchará e Luan. Estavam bem? Não. Não tinha ninguém bem no jogo. Mas eram caras que estão ali na frente e que podem resolver, decidir a partida. São caras de chegada à frente. Por que ele não tirou um volante de primeira? Tira o Galdezani, gente. Tira o Galdezani e bota mais um cara de meio. O Denilson. Pelo amor de Deus. A gente já sabia. O torcedor do Vitória já sabia. Todo mundo já sabia que o Denilson era caneleiro. E deram cinco anos de contrato pro Denilson. Isso é um absurdo. Se o Alejandro não for melhor que o Denilson, você fecha a base. Você fecha a base. É melhor dar chance pro menino do que botar o Denilson pra jogar, gente. Não tem explicação. Não encontra explicações pra isso. E pra quem pedia chance pro Denilson, o Ricardo Oliveira no banco, dá pra ver por que que não acontece isso, né? Com todos os defeitos do Ricardo Oliveira, é ele e ele. Não tem que ver. O time sem o Cazares também, com todos os problemas que o Cazares tem de inconstância, de preguiça, não dá pra jogar sem armador. Não dá. O time não cria. E aí, pra castigar, eu já tava prevendo. Falei, nossa, esse jogo horrível. 0x0. A Chapecóis acaba achando um gol. Maldita boca, né? Achou um gol espírita. O cara que foi cruzar uma bola no final. 48 segundos tempo. A bola entrou. E castigou o time que não teve postura nenhuma pra vencer a partida. Um time que tava saindo de Chapecó com 0x0, parecendo satisfeito. E é isso. O Atlético é isso aí. Ele vai brigar pela sexta vaga ali, pra ir pra pré-libertadores. E se não abrir o olho, o Santos tá chegando aí. Temos uma boa gordurinha? Temos. Graças ao que a gente fez no primeiro turno. Valeu, Roger Guedes, né? Nunca é tarde pra agradecer. Temos uma gordurinha. Mas, a briga do Atlético é essa. Porque quando o pessoal do pelotão de frente aí, o Inter perdeu, o São Paulo perdeu, o Grêmio empatou. O Atlético pode dar encostada? Não faz a sua parte. Então, vamos nos contentar com isso. Agora é de se pensar a situação do Largue pro ano que vem. Não tô falando pra esse ano, não. Pro esse ano é ir com ele, fechar com ele, não tem outro. Mas, pro ano que vem é de se pensar. Vale a pena renovar? Você renovaria? Com os erros sucessivos que ele tá tendo? Eu já começo a pensar que não. É isso aí, massa atleticana. Comente aí embaixo o que vocês acharam. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Contra o América, né? Clássico mineiro em Minas. Costumamos dizer. Tá em crise? Chama o freguês. Vamos ver se funciona. Valeu, um abraço. Tamo junto.